Boa tarde a todos, na cidade de Jacaraí, quem está assistindo na TV Câmara nesse momento, que está preocupada com a cidade de Jacaraí. Eu quero dizer aqui que faz tempo que eu não venho na tribuna falar sobre o Parque Minha Lua, falta de pediatra no Parque Minha Lua. Ontem faltou e eu sou obrigado a falar aqui, não falta mais. Médico, não falta mais no Parque Minha Lua, o bairro é muito grande. Não podemos faltar pediatra naquele posto, o médico do Parque Minha Lua. Não podemos que a criança fique sem médico lá no nosso bairro. Também eu fiz aqui muitas reclamações da Santa Casa. Gente, a Santa Casa já é complicada, mas os pernelongos, o povo não aguenta mais quem está internado na Santa Casa. Pernelongo é demais. Muita gente que está lá me ligaram e me reclamaram que não aguenta mais o problema dos pernelongos na Santa Casa. Quer fazer uma proteção para não entrar os pernelongos, que não, não tem jeito. A da pessoa está lá internada. Eu quero ler aqui os postos do médico da cidade de Areia. Unidade de Pranto e Socorro do Parque Minha Lua, 24 horas. Posto de Saúde Família do Parque Minha Lua. Unidade de Pranto e Atendimento Infantil do Centro da Cidade, 24 horas. Unidade Básico de Saúde do Parque Santo Antônio. Unidade Básico de Saúde Igarapés. Unidade Básico de Saúde Jardim Nova Esperança. Unidade Básico de Saúde Pagador de Andrade. Unidade Básico de Saúde Parque Novo América. Unidade Básico de Saúde Jardim Emília. Unidade Básico de Saúde Santa Cruz do Lazo. Unidade Básico de Saúde Rio Cumprido. Unidade Básico de Saúde Santo Antônio da Boa Vista. Unidade Básico de Saúde Vila Garcia. Unidade Básico de Saúde Cidade Salvador. Unidade Básico de Saúde Jardim Paraíso. Unidade Básico de Saúde Parque Brasil. Unidade Básico de Saúde Bandeira Branca. Unidade Básico de Saúde Vila Zezé. Unidade Básico de Saúde Jardim do Vale. Pranto Socorro Santa Casa 24 horas. É claro que esses prantos socorros, não tendo atendimento no feriado, o que acontece? O UPA da cidade, o povo vai ficar doente, porque foi o feriado, vai complicar o centro da cidade. E aí, também estão moradores aqui, lá de Santa Rosa, Bela Vista 2. Eu quero que coloque aí, aquele vídeo do UPA, da Vanguarda, que passou no centro da cidade do UPA. Por favor. Olha, a gente começa o jornal de hoje mostrando mais uma vez o drama de quem precisa da rede pública de saúde. Pacientes reclamando da demora no atendimento na UPA infantil em Jacarei. Ontem à noite, a nossa equipe esteve lá. Graciela trouxe a filha com febre e esperou o atendimento por mais de três horas. Muita febre. A febre vai e volta. É um absurdo isso daqui. Você ficar esperando até que hora a boa vontade do médico atender. Valéria buscava atendimento para a Ana Clara. Já estou de umas três horas da tarde esperando aqui. É um absurdo, porque eu cheguei aqui e ela já estava com febre, né? Alega que tem muita gente aí esperando e não pode passar na frente, porque ela está com febre e não fala nada. Do médico, não fala nada. Sala de espera cheia e pouca informação. Os pais reclamavam da demora e da falta de médicos na unidade. Não chama, não atende, não vieram medir a febre dele e estou esperando. A gente pede para eles, eles falam que já vai atender, já vai atender e isso passa, passa. Nossa, a gente não sabe nem o que faz, né? Por telefone, a assessoria de imprensa da prefeitura alegou que durante a troca de plantão na unidade, que ocorre às sete da noite, o terceiro médico não apareceu e não avisou o motivo. E apenas dois profissionais ficaram atendendo no local. A assessoria disse ainda que só às nove e meia da noite, um terceiro médico chegou à unidade e ajudou no atendimento à demanda. Quer dizer que vocês veem, povo da cidade de Jacareí, vê que é triste uma mãe ficar com a criança no colo esperando o atendimento. E aí fica falando que tem médico, mas por que se tem médico, por que não atendeu? Não dá para aguentar a mentira dessa na nossa cidade de Jacareí. Então, quanto é tempo de feriado, gente? Abra com os médicos da cidade, não pode ficar só dois prantos de socorro na cidade atendendo uma multidão de gente. E aí eu quero agradecer aqui os vereadores, né? Os 13 vereadores que votaram favorável pedir de informação sobre aquele pranto de socorro da cidade que parece que não sai do lugar. Só os ferros lá. E só os ferros não vai entender ninguém. Parece que é uma fábrica, mas não é fábrica, é um pranto de socorro da cidade de Jacareí. E aí eu quero dizer a vocês que no dia, na quarta-feira passada, prefeito Hamilton Ribeiro Mota convidou o jornalista da imprensa regional para visitar algumas obras em andamento da cidade e o diário de Jacareí esteve presente. Por favor. Estão vendo, né? Mas esqueceu de ir em Sabaonde no pranto de socorro da cidade que está lá embaixo. Coloca esse vídeo, por favor. Vocês notam para vocês verem que está com aquelas folhas de lata, de zinco, no caso. E aí está cercado lá. Só que muita gente que passa pela avenida da Vilino não vê que aquilo ali é um pranto de socorro. E aí fica fechado, o povo precisando desse pranto de socorro. Porque a Santa Casa é complicada, é Santa Casa de Misericórdia. Não sei até por que pegaram aquela Santa Casa para ser a inversão da Santa Casa, que não deveria estar pegada. E aí tinha uma máquina lá que abriu aquilo lá. A gente fez a filmagem lá de... Não entramos dentro do pranto de socorro. E de fora fizemos aquela filmagem lá. Que já está lá embaixo. Tem um trabalhador trabalhando. Certo? Que eu vi lá. E aí começam aquelas... Aquelas vigas ali. Para quem era para ser inaugurado agora, no final do ano, aí não dá para ser inaugurado. Eu não sei. Só se arrumar um... Com as 300 pessoas e trabalhar de cedo à noite. Aí é capaz que com três meses levanta aqui lá. Mas com um só, não dá. Parece que aquele funcionário, ele está olhando a obra. Não está trabalhando. Está vendo? Então está lá embaixo. Gente, nós não podemos ficar nisso. Isso aí tem quase um ano para fazer. Era para ser entregue agora. Isso aí é uma proposta de fazer isso aí. Para os aleatorados da cidade. Desde a época do prefeito Marco Aurélio. E aí nada saiu do buraco aqui lá. E agora está querendo sair, mas tem que acelerar aquela obra que o povo está sofrendo muito por falta de atendimento médico na nossa cidade de Jacareí. Eu quero falar também aqui do lixão que tem em frente do César. Nota para vocês verem que isso aqui faz muito tempo que está lá. Em frente do César. Está vendo? Lá já tem mato lá. E já nasceu em cima do lixão. E aí, presta atenção para vocês verem que muita gente vai lá, aquele cobre lá, né? Fio de cobre e estaca fogo para tirar o cobre. Pessoal carente que faz isso. E aí, aquela região, a fumaça chega em cobrir aquela região de fumaça ali ao lado do César. Olha para vocês verem a situação. E aqui é outra foto. Está vendo? Ali tem cachorro morto, tem gato morto, por favor. Tem gato morto, tem cachorro morto. Tem várias coisas mortas ali. Não dá. Vou aguentar aquele mau cheiro lá. E aqui está do lado do César. Está vendo? Está do lado do César, aquele multidão. Olha lá para vocês verem a situação daquele lixão. Quer dizer que espero que a prefeitura tome alguma providência e tire aquele lixão lá, daquele local. Oi, filho. Almir, só para dizer que faz menos de um mês que a prefeitura esteve lá e limpou toda aquela região. Menos de um mês. Aliás, eu fui lá esses dias e eu estava sem máquina fotográfica. O que tinha? Tinha mais de 200 livros da escola estadual em pacote jogado lá no César. Atrás do César. Infelizmente, a pessoa joga, né, Valmir? Não, eu acho que a lixa está enganada porque tem mato lá dessa altura em cima do lixo. Nasceu. E aquele mato para nascer dentro de um mês é difícil. Mas a prefeitura quebra o lugar e dá um jeitinho de tirar e voltar os pessoal que coloca lixo. Porque não dá para ficar uma situação dessa na nossa cidade de Jacareí. E daqui a pouquinho quero falar do Bela Vista 2. Moradores, espero por você levar o recado do pessoal. Por favor.